Olha aquela traírona aqui na lagoa do Fiat aqui, ó Fiat Uno aí, ó É, tá ali, ó O baldinho aqui tá cheio de traírona aqui, linda Mais uma aqui, ó Mais uma Essa eu acho que solta, né? Pequeninha, né, cara? É? Essa é pequenininha, solta ela, né? É, vou soltar Traírona, gente, ó O que é que é que é? Quilo, Fiat, ó É um quilo Entendeu? Uhum Ah, o bichão Como é que ela não se bate aqui, cara? Não, tá, tá Valeu, moçada Vamos pescar mais